Faz partir agora, os meus olhos choram ao te ver sair Porém não te peço que fiques comigo, pois já há muito tempo desejas partir Eu tenho certeza que desta loucura, tu vais muito breve te arrepender E na porta modesta em que está saindo, hei de ver de um dia outra vez bater Ao ver-me tão triste, teus olhos insistem em chorar também Porém já não podes ficar a meu lado, pois se a tua espera deixaste outro alguém Levanta teu rosto e segue teus passos, deixando que eu chore o pranto do adeus Se um dia saudade orvalhar teus olhos, volta novamente para os braços meus Se um dia saudade orvalhar teus olhos, volta novamente para os braços meus Apenas dos cabelos, volta novamente para os braços meus